Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre laudo do INSS. O que é isso? Bom, na nossa área da oftalmologia, pacientes muitas vezes vêm à consulta solicitando um laudo para apresentar no INSS. O que é isso? O laudo é uma comprovação do estado de saúde ocular do paciente. Então, quando o paciente solicita esse laudo ou o advogado está solicitando para ele ir pegar no médico, aí ele vai no médico e o médico vai fazer, na realidade, uma descrição dos exames que ele fez no consultório e também, algumas das vezes, exames complementares. Então, ele vai anotar ali no laudo todo o resultado do exame que ele fez. Por exemplo, ele vai anotar quanto ele tem de porcentagem de visão no olho direito, quanto ele tem no olho esquerdo. Tem um exame que ele vai também anexar o laudo, que é o campo visual, para saber que se chama campimetria. Se o paciente tem alguma perda de ângulo no campo visual, tem paciente que enxerga bem no centro, mas não enxerga assim na periferia. Então, tudo isso lá no INSS, eles vão pedir. Então, o médico tem que anotar. Ele anota porcentagem de visão para longe, para perto, com óculos, sem óculos. Ele vê também essa parte da campimetria, que é o campo visual, analisa o fundo do olho. Se o paciente tem ou não tem alguma doença infectocontagiosa também. O grau do paciente, como que é. Se o paciente tem catarata, se não tem, se tem glaucoma, ou alguma alteração no fundo do olho, na retina. Isso são tudo dados importantíssimos que tem que ter no laudo. E isso também vai ser levado para o médico lá do INSS, que é o médico perito, para ele avaliar todo esse laudo que foi prescrito, que foi receitado pelo seu oftalmologista. Então, pacientes que tem perda de visão no olho, tem perda de visão nos dois, tem baixa acuidade de visão nos dois olhos, eles devem ir a seu oftalmologista de confiança, solicitar ele um laudo para testar ali como está a visão dele, quantos porcentos ele tem de visão. E com isso, com esse documento, com os exames que ele tem de campo visual, com os exames que ele tem de fundo do olho, que é a retinografia, que é uma foto do fundo do olho, ele vai levar para o médico perito do INSS. Tem algumas profissões que são mais, vai analisar bem o perito do INSS, tem algumas profissões que você consegue conseguir uma aposentadoria, um benefício já de imediato. E tem outras que têm uma dificuldade maior. Uma profissão, uma das profissões que consegue muito de imediato é se você tem a carteira de motorista profissional, ou seja, aquela carteira remunerada. Principalmente caminhoneiros, normalmente tem essa carteira, esses pacientes que dirigem van, os mototaxistas também, os taxistas, eles necessitam muito da visão. E a visão em si, se ele for uma carteira remunerada, como no caso são esses pacientes, eles usam a visão também para a profissão. Então, quando ele tem uma perda da visão no olho, ele fatalmente vai ter o benefício, ele vai conseguir o benefício. É só ele ir no médico dele, pegar esse laudo e que ele vai conseguir o benefício. Outras profissões são um pouco mais difíceis porque necessitam a diminuição da visão dos dois olhos. Existem profissões que quando o paciente perde um olho, ele ainda muitas vezes não consegue o benefício. Mas quando o paciente tem esse tipo de profissão que eu estou referindo, que é mototaxista, taxista, caminhoneiro, motorista de ambulância, piloto de avião, piloto de helicóptero, toda profissão que é exigida no DETRAN, a visão 100% dos dois olhos, naturalmente, quando ele perde a porcentagem de um olho, ele tem que ser aposentado. Então, ele vai conseguir se aposentar quando ele tem essa profissão que necessita da visão dos dois olhos e que ele tem aquela observação de ser uma carteira remunerada. Por isso que é tão importante também, às vezes a gente fala para o paciente, às vezes o paciente já trabalha como motorista em algum lugar e ele não tem a carteira remunerada. Ele falou, ah, na época eu não quis fazer porque tinha que pagar um pouco mais e tal. Mas isso, se você está trabalhando e você não colocou ali como remunerada, a carteira remunerada, corre o risco de você algum dia ter algum problema de visão ou algum outro problema no corpo e não ser aposentado porque sua carteira não tem a observação de ser remunerada. Se ela não tem a observação de ser remunerada, não tem como a gente saber que você realmente trabalhava daquela forma. Por exemplo, um caminhoneiro, ele deve ser, ele tem que ser com uma carteira mesmo de caminhão, no caso C, ou se for um caminhão maior, tem que ser D ou outras cargas até E e tem a observação lá de ser uma carteira remunerada. Ele não tem um caminhão só para trabalhar para si próprio, ele trabalha para a empresa ou para outras pessoas. Então, ali configura que ele é um caminhoneiro profissional, que ele trabalha para outras pessoas e se algo acontecer com ele, na visão, mesmo que uma diminuição pouca, ele vai conseguir se aposentar devido a isso. Por isso, a gente tem que fazer as coisas bem certinho, se você está nessa profissão, que você está necessitando colocar lá, coloque, ser remunerada. Mesmo que você tenha que pagar um pouquinho mais no Detran, para ficar tudo certinho, se um dia você precisar, já está tudo documentado, tá bom? É uma dica aí, uma orientação para todo mundo sobre um pouco dos laudos do Detran. Eu já tinha falado dos laudos do Detran e esse, no caso, é o laudo do INSS. Tá bom? Qualquer dúvida, deixe aí no comentário que eu respondo para todo mundo. Um grande abraço.